Falando em saúde, né, que é o seu bem maior, vamos agora a mais uma edição do quadro AN Saúde aqui no Aratu Notícias e o psicólogo Ciro Guedes vai trazer dicas pra gente de como evitar a depressão na terceira idade. Confira aí! Olá, meu nome é Ciro Guedes, sou psicólogo e neuropsicólogo e hoje vamos falar sobre depressão na terceira idade. A depressão na terceira idade é muito confundida com o envelhecer, com o envelhecimento. É como se fizesse parte, e digo desde já, que não faz parte. Quais são os principais motivos que levam o idoso a deprimir? O primeiro deles é o não cuidar da saúde. Isso pode ser um gatilho para levar à depressão. Um outro ponto é o não planejamento da sua aposentadoria. A quebra da rotina, a mudança de tarefas, pode levar esse idoso a deprimir. A síndrome do ninho vazio é um outro motivo também, muito característico. Esse pensamento de a minha vida é cuidar dos meus filhos. Isso é muito perigoso, porque a gente precisa construir essa independência emocional para a gente poder ter uma saúde mental muito melhor. O que a gente precisa fazer para cuidar dessa depressão na terceira idade? Fazer exercício físico, isso é fundamental. Cuidar da nossa saúde, porque isso é um dos pontos que eu falei anteriormente, e construir essa rotina. Seja lá fazendo um crochê, seja lá aprendendo um novo time. Olha que legal! Pode ser você aprender uma dança, entrar em uma escola de dança, fazer yoga. Agora, se você está tendo dificuldade em lidar com essa depressão, se você tem um familiar que também está passando por esse tipo de situação, e você também está diante dessa dificuldade, não messe esforço, procure ajuda de um profissional. O acompanhamento terapêutico é muito bom. Se precisar de um acompanhamento psiquiátrico, isso também se faz necessário, mas esse é um ponto onde a gente não pode deixar de lado. Faz sentido para vocês?